Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas pela sessão de roupas com muita novidade e se você gostar desse tipo de conteúdo já deixa o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau. 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 Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva para não perder nenhuma novidade. Deixe o like, compartilhe o vídeo com as amigas, ative o sininho de notificação, deixe um comentário aqui embaixo avaliando o vídeo. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.